Olá, aqui é o Victor Palandre. Nesse vídeo vamos aprovar ou desaprovar a pasta de amendoim da Bendu. Então é uma pasta legal? Eles têm aqui três opções. Vamos ver aqui o de beijinho, que é a opção vegana deles. Bom, a gente está aqui vendo que tem 450 gramas, R$36,00, então é um preço um pouquinho acima, mas é questão de, se o sabor for bom, por que não arriscar, comprar e aproveitar também, que a nossa dieta às vezes é tão sofrida, né? É bom ter uns incentivos, umas coisas gostosas para dar aquele ânimo. E bom, aqui a gente tem a tabela. Então uma colher de sopa de 15 gramas tem 81 calorias, sendo 5 gramas de carbo, 2 de proteína, 5,7 de gordura total e 1,6 de gordura saturada. Ou seja, tabela aprovada. É o que a gente espera de uma pasta de amendoim, total de calorias ok, carboidrato ok, provavelmente tem alguma coisa para deixar docinho, porque se fosse só amendoim seria menos carbo. E gordura beleza, é gorduroso mesmo, amendoim é gorduroso e proteína está ok, está dentro também. Vamos ver os ingredientes. A gente tem amendoim, cobertura de chocolate branco vegano, zero açúcar, maltitol, óleo de coco, leite de coco em pó, coco ralado e estévia. Então tem um pouquinho mais de carbo justamente por conta do maltitol e talvez do coco ralado também, tá? Então é por isso, mas assim, não é uma tabela também exagerada. É controlada, colocaram estévia, que é um adoçante. Colocaram cobertura de chocolate branco, mas zero açúcar. Então eles colocaram algumas coisas, mas colocaram de um jeito controlado e talvez tenha ficado bem gostoso. Então, né, eu estou com vontade de provar essa marca. E se você já provou, comenta aí no nosso vídeo para a gente saber opiniões de quem já conhece a marca. Beleza? Vamos ver aqui outra opção, ver se é igual à tabela. Vamos pegar aqui o chocolate branco crocante. Então aqui, no caso, esse não é vegano, né? Diferente do outro. Aqui a gente tem adoçado naturalmente, zero adição de açúcar, sem glúten, normal, né? Amendoim não tem glúten e rico em fibras. Vamos ver aqui a tabela. Então, a tabela a gente tem 15 gramas, 85 calorias, 5,7 de carbo, 2 de proteína, 5,9 de gordura. Então é basicamente a mesma tabela do outro. E é basicamente a mesma, os ingredientes. Amendoim, cobertura de chocolate branco, zero açúcar, maltitol, óleo de coco e steven. Então aqui no caso, a única diferença é que a cobertura de chocolate não é vegana como no outro. Mas pode ver que a tabela ficou muito parecida, tá? Com mudanças insignificantes. Portanto, é um produto aí que você pode estar colocando na sua dieta, claro, bem calculado, pra você, assim, aproveitar o máximo dos sabores que estão disponíveis aí pra gente no mercado. Dentro, claro, da nossa, que possa, né? Que permita que a gente coloque na nossa dieta, pra não impactar na nossa saúde e no nosso físico, né? Nosso shape. Aqui na descrição vai ter o link pra você estar acessando o passe de amendoim. Clique no link, faça sua compra, depois vem contar aí pra gente a sua opinião sobre esse produto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.